Hoje, infelizmente, são dois anos da morte de Dom Diergo Armando Maradona. Ei, Dieguito! Dieguito que nos deixou aí há dois anos atrás, no dia 25 de novembro, com aos 60 anos, com uma parada cardíaca, né? E hoje a Comembol e também a FIFA, o presidente da Comembol, o presidente da FIFA, fizeram uma homenagem ao lado de ídolos da Copa de 78, quando a Argentina ganhou seu primeiro Mundial, e outros craques também, que foram campeões ao lado de Dom Diergo Maradona, em 1988. A homenagem é a mão de Dios, famosa mãozinha mágica, que fez Maradona levar um gol para dentro aí do gol alemão, e deu o título da Copa do Mundo aos argentinos, em 1986. Uma homenagem justa a um dos maiores craques do futebol mundial, Dom Diergo Armando Maradona.